E aí, mano, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Deixa lá, compartilha aí. E, mano, nesse vídeo aqui eu vou falar aí do novo evento, né, que vai tá chegando aí do Stanger Things. Eu não sei se eu falei certo, mas é esse daí. Ano passado, eu acho, teve um evento, né, que lançou alguns itens que foram esses itens aqui, né. Tem mais itens, mas esse aqui é só alguns itens que eu vou tá mostrando. Vai levar um pouco de carregar aqui, porque eu tô com muita página aberta, porque é muito item mesmo. E acho que não vai carregar. Ó, carrega aí, mano. Ó, carrega aí, fazendo favor. Fazendo favor. Carrega aí, eu sei que é muito item, mas carrega aí. É no... Aí, ó, esse daqui, né, é um item que teve no ano passado, né. Depois tem esse daqui, só que tem muita página aberta. Ó, esse daqui, a gente pode ver, ó, que é bem da hora, mano. Os itens até que é bem da hora. Deixa eu fechar aqui. Depois teve esse outro item aqui. E teve mais itens, né. Você pesquisa aí, tem mais itens. E agora eu vou mostrar uns itens aí que pode estar lançando. O primeiro é esse daqui. Eu não sei se ele é um item. Eu acho que não. Acho que ele só vai ficar no mapa. Mas é isso aí, né. Caso venha ele, eu falei aí nesse vídeo aí. Mas eu acho que não. Eu acho que vai ser no mapa que vai ter esse item aqui, né. Depois tem esse outro item aqui, que esse daqui é um chapéu, né. A gente pode ver, ó. É um chapéu de guerra, essas coisas aí. Que esse daqui provavelmente vai ser um item, né. A gente pode ver que esse daqui acho que vai ser um item sim. Depois tem essa mochila aqui, né, de costas. A gente pode ver que também é bem da hora aí, ó. Essa mochila aí, ó. Top. Depois tem essa cartola. Essa cartola eu não sei se vai ser um item, mas é bem simples, né. Mas, mano, se é simples a gente também gosta, é melhor ter item do que não tem nada, né. Mas eu acho que não, mano. Eu acho que isso daqui vai ficar no mapa. Mas quem sabe aí vai se é item do evento, né. Ninguém sabe aí. Então a gente vai ter que esperar aí o evento tá lançando. Depois tem esse item aqui, né. Que isso aqui. Eu não sei o que. Eu acho que passa energia, né. Nessas linhas aqui e tal. É um capacete, né. A gente pode ver que a gente coloca na cabeça e tal. Eu acho que esse daqui também pode estar lançando sim. Depois tem esse item aqui. Que é uma bandana, né. A gente pode ver uma bandana. Eu não sei se já teve item de bandana no Roblox. Eu não faço a menor ideia. Eu acho que não. Eu não sei. Mas bem da hora aí. Eu acho que tem. Ah, não. Tem sim. Deve ter sim. Esse daí é um item de bandana. Bem da hora. Depois tem esse cabelo aqui. Aliás, tem esse cabelo. Que tem esse chapéu, né. Esse chapéu e esse chapéu com cabelo. Eu não sei se, tipo, atualizaram. Ou vai vir esses dois. Ou um vai ficar, tipo, uma decoração no mapa, né. A gente pode ver que tem esse item aqui, ó. A gente pode ver que tem esse item aqui. Depois tem esse item aqui. Que é o mesmo item. Só que esse daqui tem o cabelo, né. A gente pode ver. Eu acho que podia lançar os dois, né. Quem não gosta desse cabelo. Usa aquele boné ali e tal. Depois tem esse item aqui. Eu não sei se ele vai vir. Porque ano passado, como que eu falei. Teve um evento, né. Do Sanjortings aqui. E teve esse mesmo item, né. Se eu vir aqui e voltar. Deixa eu vir aqui. Procurar o item. Não. Claro que eu tenho muito item aqui. A gente pode ver que é quase igual, né. Se eu vir aqui olhar por cima. É quase igual. Esse daqui já é mais um pouco bonitinho, né. Esse daqui é mais achatado, né. Vamos dizer, esse daqui já é mais, vamos dizer, levantado, né. Depois tem esse outro boné aqui. Que esse daqui é o bicho, né. A gente pode ver que parece que é um bicho aqui e tal. Bem da hora. Até que é da hora os itens aí. Depois tem esses outros itens aqui, né. Esse telefone aqui. Eu não sei se ele vai vir. Muito simples. Mas não sei. Pode vir. Que pode... Não sei se vai ficar no seu lado. Não faço a menor ideia. Ou é um item apenas no mapa, né. Depois tem essa menina aqui, né. Que eu esqueci o nome dela. É Leven, eu acho. Eu não sei. Depois tem esse daqui que eu não faço a menor ideia de quem que é esse cara. Eu já assisti o filme, né. Assisti com o Lucas lá no Discord. A gente tava assistindo. E eu assisti tudo com ele, mano. Então, é da hora o filme. Se você não assistiu aí. Agora a gente vai ter que esperar aí. Tá lançando o evento. Eu até esqueci a data do evento. Eu vou pausar aqui. Eu vou procurar qual dia vai ser o evento. E eu já volto. Aí, mano. Eu tava vendo aqui, né. Achei essa foto aqui. Que aqui meio que fala aí. Os eventos aí, né. Não é oficial, né. Mas é os eventos aí que vai tá acontecendo esse ano. E a gente pode ver que esse evento só vai acontecer lá no final do ano. Então, ainda vai demorar bastante, né. Vai aí demorar aí bastante. A gente nem tá na metade aí do ano, né. A gente pode ver que aqui tem o aniversário do Roblox. Tomar que tenha algum item, né. Como que o Roblox matou os eventos. Tem que ter algum item, né. Então, tem que aí eles aí lançar pelo menos um item, né. Então, a gente vai ter que esperar aí que vai tá demorando, mano. Vai. Infelizmente, tá demorando. E eu tô aqui em um jogo aí do X Marcelo. Que no jogo dele tem como você testar os itens, né. Aqui do evento, né. Esses daqui não tem como testar. Esses daqui também não. Mas tem esse boné. Esse item aqui eu acabei não falando, né. Porque eu não sabia dele. Mas tem esse item aqui. Se você quiser. É... Eu não sei onde ele vai ficar. Não sei se ele vai ficar nas costas. Mas é esse daí. É o item, né. A gente pode ver que tem todos os itens aqui. Ó. A gente pode ver. Tem alguns itens que eu não falei que não estão aqui. Mas esses daqui são os itens, né. Então, se você quiser vir aí testar algum item aqui. Ó. A gente pode ver. É só você apertar aí. Que tá aí com o item equipado. Mas eu vou deixar o vídeo por aí. Fica com Deus. E falho. E aí E aí E aí E aí E aí